Estamos aqui hoje, nesse acampamento. Viu o cabelo da Vanessa? Minha salvação foi que eu peguei um puto em aré. Aqui tá. Aqui tá meu esposo pra confirmar que eu peguei mesmo. Pegou mesmo com soja, não dá pra gritar, cara. Isso, anzol de lambari. Aqui tá o barco. Aqui tá o barco. Estamos nós aqui. Aqui tá os coletes. Aqui tá a minha sogra. Aqui tá a Vanessa. Daqui um pouco vamos filar uma boia. Que horas que é agora? Duas e pouco? Nada, né? Mas não tá dando hora, né, Vanessa? Aqui o bonito, o Guaparezão aqui. Não sei o nome desse lugar, mas lugar top. Muita gente vem aqui. E agora...